A jovem mora em Divinópolis e assustada com o que aconteceu, prefere não ser identificada. Ela conta que estava procurando uma moto para comprar pela internet quando encontrou o anúncio de um site de leilão de veículos. A oferta parecia tentadora. A primeira coisa que me despertou interesse foi que o valor que eles estavam anunciando lá, que de fato é os valores dos leilões mesmo. E assim, pela foto a moto estava favorável, estava muito boa. E naquele momento eu pensei que eu estava fazendo uma coisa boa. Eu pensei assim, olha, eu estou precisando de uma moto e essa aí vai me servir, isso vai me ajudar. O site continua disponível na internet. A página afirma trabalhar com leilões de veículos recuperados de financiamentos e usa as informações de uma empresa real, que fica em Joatuba. São várias opções de carros, motos e caminhões. A jovem lembra que fez um cadastro e deu início aos lances. Eu dei o primeiro lance, aí eu vi que uma pessoa me cobriu. Deu um lance maior do que eu. Aí, beleza. Eu dei o segundo lance, a pessoa me cobriu novamente. Aí eu fui para uma outra moto que estava com preço menor, né? Porque a outra, o pessoal já tinha dado um lance que eu já não tinha condições. E aí eu fui e dei o lance. Aí a pessoa me cobriu novamente. Já era aí mais ou menos o quarto lance. E aí no último minuto, eu dei o último lance. A vítima diz que arrematou uma moto por cerca de 4 mil reais. Logo em seguida, um suposto funcionário do site entrou em contato com ela e enviou os dados bancários para o pagamento. A jovem fez a transferência e combinou de ir até a empresa dois dias depois para retirar o veículo. Mas não teve mais resposta e percebeu que havia caído em um golpe. A gente fica até com vergonha de falar, né? Com as pessoas que a gente caiu em um golpe. E assim, foi bem, foi uma sensação horrível, sabe? A vontade que a gente tem é de chorar. É assim, é até uma questão psicológica mesmo que mexe muito com o emocional da gente. A gente fica muito mal mesmo. A jovem foi até a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. De acordo com a polícia civil, esse tipo de golpe é chamado de phishing, que em português significa pescaria. Os bandidos usam informações de empresas confiáveis e criam sites na internet para fisgar as vítimas. Um crime que vem se tornando bastante frequente. Tanto que o Brasil já é o país com o maior número de casos em todo o mundo. Em Divinópolis, várias vítimas já procuraram a delegacia e a polícia tenta identificar os criminosos. Os crimes praticados aí pela internet, eles deixam vestígios. E a polícia civil procura esses vestígios para chegar até a pessoa. Não digo que é uma investigação mais complexa. Na verdade, é uma investigação que deixa passos, a polícia civil consegue descobrir. Mas é uma investigação um tanto quanto mais burocrática e demorada, é mais simples. O polícia civil tem o know-how, né? Tem as ferramentas, softwares, hardware, para chegar até a pessoa e sim consegue chegar até o autor dos delitos. A polícia afirma que há empresas legalizadas que fazem leilões de veículos pela internet. E é importante que as pessoas fiquem atentas na hora de acessar os sites. Primeiramente, é bom se diferenciar se trata-se de um leilão oriundo de órgão governamental ou de órgão privado. Se for de órgão governamental, por exemplo, da justiça ou então da polícia civil, tem que se verificar se houve uma publicação nos diários. Se no caso da polícia civil, no diário do executivo e no caso da justiça, no diário do judiciário. Tem que ter essa publicação oficial. Caso seja uma empresa privada, primeiramente, verifica-se se tal site ele tem o cadeadozinho ali na barra do endereço, onde você digita, por exemplo, www.sbt. Verifique-se ao cadeado. Segunda dica, verifique-se a grafia das palavras. Palácio das noivas, palácio dos carros. Verifique-se aos falsários, normalmente, vão escrever palácio com dois L's, com dois O's. Uma terceira dica para se verificar é se esse site é hospedado no Brasil ou fora do Brasil. Ou seja, ali na barra do endereço, o final tem que ser .com.br. Se for só .com, há chance de não ser um site verdadeiro. Se for .com.br, há chance de não ser um site verdadeiro. Por que os criminosos fazem isso? Quando esses sites são hospedados fora do Brasil, complica-se a investigação. Por que tem que ter acordo multilateral entre os países para se investigar, dentre várias outras coisas. A jovem que perdeu 4 mil reais aguarda o andamento das investigações e torce para que os responsáveis pelo golpe sejam identificados. Eu não tenho esperança de recuperar o dinheiro e o que fica de lição para mim é não comprar mais em sites que eu não conheço, que eu não tenho indicação de pessoas próximas a mim.